Quem era? Eu sei lá! Eu já tô sabendo que vocês dois estão de provocação! O quê? E vão ficar juntos até serem legais um com o outro! Ah, não tem nada aqui! Será que tem um chocalho, pelo menos? Ah, eu só tenho dispositivos pra acabar com os titãs! Ativado! Ha! Como é que isso aí vai nos destruir? É um avião com controle remoto e eu vou usá-lo pra achar suas fraquezas! É barulhento! Daria pra ouvir a dois quilômetros de distância! Me dá isso aqui! Epa! Como fez isso? Você não é o único gênio no pedaço! Me dá isso aqui! Ativado! Pode deixar, Ciborgue! Estamos indo! Só preciso atualizar o arsenal! Começando com estas armas! Ha! Mas que peitoral! Eu tô sarado! Ih, olha o popozão! O popozão! Eba! Eba! L Amber! Há, lá! Lançar! 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 Autodestruição Que legal ver meus dois garotos se dando bem Eu disse que vocês tinham muito em comum Eu devia ter te sequestrado há muito tempo, cara Teria sido uma boa Se o Robin ligar pra falar de resgate, peça batatinhas Eu tô com uma fome Pra você, peço batatinhas apimentadas Grandes amigos? Não, grandes amigos pra sempre